Olá pessoal, eu Gloucê Regina aqui com vocês e hoje eu trago a cordiline terminades, chocolate queen. Gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Cordiline Terminalis, também conhecida como chocolate queen. Nativa da América do Norte, esta cordiline tem folhas em forma de cinta, mais larga do que o normal. Forma um caule vertical de folhas verdes, mistradas de creme e branco e quando amadurecem, ficam com cores roxas, chocolate e vermelho escuro e atinge a altura de 50 centímetros. Gosta de meia sombra ou sol pleno e umidade média e cresce rápido. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, fértil e bem drenado. A poda, só de folhas secas ou doentes. A adubação, no começo da primavera. A multiplicação, por estaca diretamente na terra ou na água. Esperar ela criar raízes para então fazer o plantio. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo! Tchau!